Fomos humilhados, terriblemente humilhados até hoje, fomos esquartejados, cavalgou-se sobre as nossas cabeças, são ventas de senhoras, de mulheres que foram abertos, são crianças que foram assassinadas e esta barbárie continua em Cabo Delgado. E noto que existe uma certa passividade dos moçambicanos em relação a esse conflito, ou então entendemos que é um problema unicamente de Cabo Delgado e não um problema de moçambique. Chegou o momento de darmos um ponto final a isto. O problema de Cabo Delgado é uma tragédia nacional, é uma calamidade nacional. Todos nós devemos nos envolver, todos nós devemos nos envolver. Sobretudo esta juventude, que é uma juventude esclarecida, tenho visto muitos debates nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Twitter, de Instagram. Nós devemos agora assumir o problema de Cabo Delgado como uma tragédia nacional. E enquanto este problema não for resolvido, este deve ser o principal foco dos nossos debates. Então queria convidar a todos vocês, sobretudo internautas, que têm capacidade de influenciar outras pessoas, vamos mudar os nossos status, as nossas contas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Vamos colocar o cartaz que diz que todos nós somos para Cabo Delgado. Ou também que Cabo Delgado também é moçambique. É preciso chamar a atenção a todos os moçambicanos. Este problema de Cabo Delgado é uma tragédia nacional. Daqui a pouco o conflito vai transitar e, em parte, de uma forma ou de outra, já está a afetar a cidade, a província de Nampula, está a afetar a província de Niassa. E ninguém sabe a dimensão real disto. Então, a qualquer momento, as nossas portas também podem, na cidade de Maputo, o que existe neste país é de fazer a chamada congolização de Moçambique. Isto é, os conflitos que existem no Congo, nas zonas ricas em recursos naturais, exatamente querem passar aquele estado de anarquia completa para Moçambique. É a responsabilidade da nossa. Estamos a falar de um milhão de pessoas deslocadas. Meus irmãos, somos 30 milhões de habitantes. Quantos é que são estes terroristas? Quantos é que são estes dirigentes que estão a tirar proveito da desgraça das pessoas? Nós somos 30 milhões. Vamos ficar de braços cruzados? Se nós nos unirmos e, numa única voz, numa única ação, agirmos como moçambicanos patriotas, eu tenho certeza que nós conseguimos acabar com o terrorismo, conseguimos limpar o nosso país. É um apelo. Vamos todos juntos, todos juntos, temos que ser pro Cabo Delgado. Vamos mudar o curso dos nossos debates. Vamos mudar o curso dos nossos WhatsApps, dos nossos grupos. Cabo Delgado deve ser a principal preocupação e principal fonte de debate nacional. Nos unamos para debelar o problema de Cabo Delgado e restaurarmos Moçambique, do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, como uma nação única, em tranquilidade e em paz. Mas tudo isto depende de quê? Depende de você que está aí, depende de mim. Ao acordarmos todos os dias, temos que nos unir e sabermos e pensarmos o que é que vamos fazer para o nosso país. Este é o grande apelo que eu queria trazer. Vamos nos unir. Portanto, meus irmãos, era tudo o que eu tinha que dizer. Um forte abraço. E até sempre.